O segredo fitness para contar para o pessoal da caras, na verdade eu tenho uma disciplina muito, não muito rígida, mas uma certa disciplina com alimentação e atividade física, eu tento me alimentar sempre de 3 em 3 horas, com acompanhamento de nutricionista, claro, e faço uma atividade física regularmente, a cada 6 vezes por semana, 5, quando não aperta muito, mas acho que o segredo é esse, tentar sempre fazer uma atividade física e comer bem ao longo do dia, não deixar ficar muito com fome, sabe?